Tropa, bom tropa, nesse vídeo aqui tropa eu vou mostrar esse galo de campina aí ó Vocês pediram me trazer, tô pensando em apanhar esse galo de campina aí tropa Galo de campina criado de novo, super manso Isso aí tropa, comenta aqui embaixo se vocês acham que eu devo apanhar ele